Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do World Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição, que usar esse intervalo sem jogos pra potencializar valências do Cruzeiro, né? Pra quem não sabe, o Cruzeiro agora só joga no próximo domingo contra a Patrocínense, que é um jogo importantíssimo, que a gente precisa da vitória pra garantir a sua vaga na próxima fase do Campeonato Mineiro, que é a semifinais, né? E claro, o Cruzeiro ganhou essa semana de descanso aí, já que nos últimos 18 dias ele teve vários jogos, né? Se eu não me engano foram 6 jogos nos últimos 18 dias, de 3 em 3G teve um jogo, né? Então, agora ele vai ter pela primeira vez, né? Depois daquela pausa também, né? De 10 dias, por causa da pandemia do coronavírus aqui em Minas, né? E o Cruzeiro vai ter essa semana livre pra trabalhar novamente, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora pro que importa, galera, porque depois de jogar 6 partidas nos últimos 18 dias entre Campeonato Mineiro e Copa do Brasil, o Cruzeiro, enfim, terá um refresco no calendário, que a partir dessa semana, o time Celeste terá tempo pra trabalhar e corrigir defeitos e potencializar as qualidades do time, uma vez que o próximo compromisso oficial acontecerá só no domingo, dia 25, contra o Patrocinense, às 4 horas da tarde no Mineirão, pela última rodada do estadual. Após perder pro Pouso Alegre por 1x0 e considerar o resultado um ponto fora da curva, o técnico Felipe Conceição quer aproveitar o tempo sem jogos pra melhorar a performance de sua equipe. E ele disse o seguinte, abre aspas. Teremos semanas pela frente de treinamentos e com jogos nos finais de semana e isso será um benefício muito grande pra nós. Neste início de processo, tivemos pouco tempo pra treinamento e conseguimos construir um padrão mesmo com pouco tempo de treinos, muito pela aplicação dos atletas da entrega deles e principalmente nos jogos. A gente corrige, comenta o desafio que foi o jogo e contexto que nos deu o jogo pra crescer e conseguimos. Comentou aí o técnico. E o revés na última rodada do estadual resultou que... resultou ali a colocação do Cruzeiro no fim da sua sequência de 4 jogos de invencibilidade do time Celeste aí. Impediu também que a Raposa garantisse a vaga nas semifinais da competição com uma rodada de antecedência. Porém o Felipe Conceição entende que o time se comportou bem e atribuiu ao gramado ruim o resultado fora do esperado. E ele disse... Ele disse assim... A gente se portou bem devido às condições do gramado. Mesmo com a dificuldade do gramado, foi uma equipe que rodou a bola, tocou a bola, procurou atacar o tempo todo. Entrou pela esquerda, pela direita, buscou as jogadas que a gente faz normalmente em um estado normal de campo. A equipe buscou a vitória o tempo todo. E enfim, nós buscamos, tivemos padrão dentro do que buscamos apesar do desgaste, que foram 6 jogos em 18 dias, que não é fácil. Comentou aí o Felipe Conceição. E galera, com o decreto do governo de Minas Gerais que instituiu uma onda roxa no território mineiro no começo do mês de abril, devido àquele aumento dos números de Covid-19, o calendário de jogos ficou paralisado por 10 dias. Um período que o Cruzeiro aproveitou para aprimorar o rendimento. Tanto na primeira fase quanto na segunda fase, eu divido ali em duas fases, tanto aquela parada que tivemos por decreto governamental e depois do início da competição, em que conseguimos treinar durante uns 10 dias. Nesses dois blocos demonstramos crescimento dentro do contexto e dentro do tempo. Agora é continuar e teremos essas semanas que tenho certeza que serão proveitosas e nós vamos continuar crescendo. Garantiu aí o treinador do Cruzeiro, né galera? E assim, a gente sabe que o Cruzeiro vem mostrando uma evolução, né? E claro, com o passar do tempo isso aí só vai melhorando. A gente consertou a defesa e aí nessa partida contra o Pouso Alegre a gente passa um pouco mais de dificuldades, né? A gente pode colocar isso aí na conta do desgaste, na conta do gramado também, que não é um gramado que favorece esse tipo de jogo do Cruzeiro. Eu acho que mesmo assim, a gente perdendo e colocando a culpa no gramado, né? É um jogo que serve de lição porque na Série B o Cruzeiro vai atravessar vários jogos assim, né? São várias equipes que tem jogos e gramados não semelhantes, né? Mas um pouco parecidos assim, não são aquele tapete igual é numa Champions League, numa Libertadores, até porque até no Campeonato Brasileiro, até numa Libertadores você ainda encontra assim, dependendo da equipe, né? Mas, é claro, o Cruzeiro serve isso aí como uma lição, até pra própria Série B, que ele vai enfrentar adversários de um menor tamanho, né? Que tem estádios e gramados dessas condições, né? Então, assim, eu vejo um crescimento na equipe, eu vejo uma evolução e, claro, com os reforços, com a semana inteira de treinamentos, eu acho que a equipe vai chegar contra a patrocinância ali na última rodada do Mineiro, buscando ali a vitória e jogando pra sempre, pra frente, na melhor palavra aí, né? Jogando pra frente da melhor maneira possível, né? Como era aí, por exemplo, antes dessa derrota pro Pouso Alegre, né? Até na derrota o Cruzeiro jogou buscando o jogo, né? Atacando igual o Filipe Conceição disse, pela direita, pelo centro, pelo meio. A entrada do Romulo também ali como titular e ficando a partida inteira foi um ponto positivo também do jogo, né? E agora a gente dá continuidade nessa ideia, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho